Fala gurizada, Filipos aqui para retomar a nossa aventura com Frostpunk. Antes de mais nada, queria agradecer muito a participação de todos os inscritos ao longo da série. Talvez esse aqui seja o nosso último episódio, infelizmente. Está sendo bem desafiador e bem difícil para mim jogar esse jogo aqui. Então, a questão do carvão aqui é muito crítica, galera. E eu devo ter tomado várias ações erradas no início da campanha. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar. O que houve aqui? Ah, os sobreviventes chegaram à cidade. Senhor, um grupo de sobreviventes chegou em nossa cidade. Estão cansados, precisarão de um lugar para descansar, algo para comer e talvez algum atendimento médico. Mas estão prontos para ajudar como puderem. Entendo. Muito bom. Muito bom. Três pessoas morreram. Nossa. Tá. Deixa eu colocar uma galera aqui para pegar carvão. Aqui eu vou botar uma galera para pegar carvão. Eu vou botar o autômetro para cá de novo. Quatro pessoas morreram. Que loucura. Por que eu não posso botar mais dinheiro? Vinte crianças. Vinte e quatro crianças. Cinco pessoas morreram. É, minha gente. É o fim. É o fim. Não vai ter como aqui, hein? E esse autômetro aqui não fica pronto nunca. Não foi possível retomar a produção. Requer carvão. Ah, eu preciso de cinquenta carvão, galera. Foi. Foi. Agora eu acho que eles começaram a produzir o autômetro. Que loucura. Nosso gerador aqui desligou. Tá morrendo gente assim. Feito. Feito água. Tá morrendo uma galera. Eu não consigo manter essas clínicas aqui aquecidas. Prepare-se para a tempestade. Senhor, os cientistas não conseguiram acreditar em seus olhos, mas eles refizeram os cálculos duas, três vezes. Eles dizem que os ventos mais fortes da tempestade farão com que a temperatura caia, além de qualquer coisa que já tenhamos visto antes. Caçar será impossível. As plantas nas estufas irão congelar. Todos os que saíram da cidade irão perecer. E nós também, se não conseguirmos aquecer as nossas casas adequadamente. Nós precisamos nos preparar. As pessoas estão desesperadas. Aviso final. Senhor, as pessoas estão falando abertamente sobre depor em você. Sem esperanças, elas não veem futuro para a nossa cidade. O culpam por isso. O que devemos fazer? Eu vou mandar os guardas silenciá-los porque é o seguinte, você terá dois dias para levantar a esperança. Eu não consigo cumprir nenhuma... Eu não consigo cumprir nenhuma promessa. Simplesmente eu não consigo cumprir nenhuma promessa. Eu até poderia tentar... Vamos tentar. Eu posso tentar fazer uma patrulha. Tipo, eu tinha sete dias... Cara, que loucura isso aqui. Eu tinha sete dias para me preparar e... E agora... Para fazer a... Sabe o que eu acho, galera? Eu não sei. Eu acho que esse negócio de vir para o Interhome, o cara tem que deixar para o final. Eu acelerei muito as coisas. Não sei. Deixe nos comentários, quem já jogou esse jogo aqui. Talvez a última coisa que eu devesse ter feito foi vinha... Teria sido vinha aqui no Interhome. Porque quando eu vim para cá, deu problema com os londrinos. Ou seja, eu poderia ter desenvolvido a minha cidade ao máximo. Pesquisa, automato, sabe? As leis... E teria... Eu deveria ter explorado todos esses locais aqui... Para depois pensar na questão de Winterhome. Porque agora... Agora eu estou correndo, né? Estou correndo atrás do tempo. Então, literalmente, esse está sendo o nosso problema aqui, ó. Como é que eu vou conseguir alimentar essa gente, cara? Olha, eu estou no nível 2 do vapor aqui e ligado à cozinha. E mesmo assim, aqui está frio, ó. Daí a cozinha não funciona. Que loucura. Bom. Tá. Construímos um automato aqui e construímos. O que eu vou fazer, pessoal? Vou tirar essa galera aqui que está pegando o carvão. Vou botar esse automato aqui para pegar esse carvão aqui. Aqui mais ninguém vai trabalhar. Bom. Eu vou ter que deixar aqui, ó. Vou ter que deixar esse pessoal trabalhando nessa... Na siderúrgica, ao menos. Porque eu preciso um pouco mais de ferro. Eu preciso de mais aço. Eu preciso de 100 aço. É. Não sei não, hein. Não tem o que nós fazer, galera. Não consigo fazer comida. Não sei por que não está sendo feita a comida. Está muito frio, ó. Mas e aí? E aí? Eu vou precisar... Eu vou precisar que o nosso gerador... Eu vou precisar da nova potência dele aqui, ó. Senão nós não vamos resistir. É. Eu vou gastar esse aço aqui, galera. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não sei, na verdade. Porque agora, ó. Vai subir um grau. Tá? E vai ficar até o dia 40. Vai ficar em 60. Então eu acho que eu tenho esses dias aqui, ó. Para a gente tentar... Ao menos... Fazer mais um autômato. Então eu vou guardar o aço para isso. Vou tentar guardar o aço para isso. Olha, ele não dá conta, ó. Não dá conta. Não dá conta de pegar o carvão. Esperança restaurada. Reúna pelo menos 840 rações. Definitivamente eu não vou conseguir, minha gente. Não vou. Isso aqui é... Eu quero ver como é que a gente vai perder, né? Nós vamos perder isso aqui. Mas tudo bem, né? É como eu disse. Eu queria mostrar se eu ganhar... Como eu sempre falo em muitos jogos. Ganhei, ganhei. Perdi, perdi. Eu não vou fazer cortes e alterações. E tentar manipular o jogo para mostrar sempre a vitória, né? Aqui, nesse game aqui, vocês estão vendo... Uma pessoa que nunca jogou o game, o que que ela fez, né? Então, por exemplo, agora eu já sei muitas coisas que eu deveria ter feito diferente. Mas eu acho que uma das principais coisas, não sei, vocês podem deixar as dicas aí pra mim, foi ter vindo aqui, ó, em um inter-home direto. Eu deveria primeiro estruturar a minha cidade, tá? Ter uma produção estável de carvão, de recursos, né? Digamos assim. Pra depois eu pensar nessa questão. Nossa, onde é que ele vai, cara? Esse autômetro aqui, ele vai se reabastecer aqui, ó. No gerador. Tá, eu vou acelerar aqui. Mãe faminta. Senhor, uma mulher veio procurando você. Ela quer mais rações. Não tem? Não tem, simplesmente. Ó o descontentamento, tá lá em cima, cara. É, minha gente. Vai ter como não. Mas vamos ver como é que vai acabar, né? De repente tem até um videozinho, alguma coisa assim, que mostra pra gente como a nossa iniciativa aqui fracassou. Agora, a próxima vez que eu fizer uma campanha com Frostpunk, eu vou fazer muita coisa diferente no início. Muita coisa diferente, tá? O que que esse doidão tá parado aqui? Ah, acabou o carvão ali, ó. Duas pessoas morreram. 133 pessoas. Nossa. Esquentou um pouco, pelo menos. Aqui, aqui. Vai cair. Vai cair. Mas não tem, não tem o que eu fazer, simplesmente, não tem o que fazer. Deixa eu fazer uma nova equipe aqui. Não dá. Cinco cidadãos devem estar disponíveis, mas eu não tenho cinco aqui. Vamos lá, vocês. Vamos trabalhar mais. Ah, roubo de comida causa revolta. Vamos colocar guardas para supervisionar os cozinheiros. As pessoas estão furiosas Aviso final Senhor, as pessoas estão extremamente desapontadas com seu governo Uma revolta contra você poderia acontecer a qualquer momento O que devemos fazer? Temos que aguentar por mais uns dias Eu vou enviar guardas para acalmá-los Eu não tenho como prometer a baixar o descontentamento Porque só vai piorar o descontentamento Ou pior que talvez eu conseguiria Eu não tenho como pronta para acalmá-los É... Muito difícil pessoal O problema aqui foi o carvão Principalmente assim ó Reunir carvão Estocar carvão é uma coisa muito importante O problema é que não é nem a questão de estocar Porque por mais que tu estoque Tu vai gastar ele A gente tem que ter uma produção estável de carvão E eu não vejo outra forma de fazer isso A não ser com autômatos Deixa eu ver se uma... Talvez uma... Uma outra mina de carvão Fosse mais vantagem do que fazer outro autômatos Estou sem madeira Vamos fazer umas próteses aqui para ver Vou recolher o que tem de carvão pelo chão E depois eu vou mandar Eu vou mandar esse autômato Para... Para a mina Mas... Não vejo solução Talvez essas enfermarias aqui não foram uma boa também Uma boa solução né Elas gastam um núcleo de vapor Se eu tivesse mantido É... Não sei também Talvez com a exploração aqui ó Em outros locais A gente tivesse encontrado mais núcleos de vapor Eu não conheço o jogo né Então eu não sei O que que a gente pode encontrar A gente talvez encontrasse também mais autômatos Eu não consigo fazer comida Porque eu não consigo Ligar o gerador Não consigo aquecer As pessoas estão morrendo Não tem madeira Não tem carvão Não tem madeira Não tem carvão Com 60 Ele já tem que ficar no nível de vapor 2 Porque ele não consegue aquecer aqui ó A cozinha por exemplo Não fica aquecida ó Para poder fazer comida Mesmo ligando a calefação Não adianta Não adianta A felicidade Essas clínicas não estão servindo para nada Não consigo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desmontar E vou tentar criar mais um Bom Não tenho carvão Não tenho aço Eu poderia tentar criar mais um autômato né O que tem aqui para nós A adaptação Turno de emergência Lay Nova habilidade Você pode forçar os trabalhadores Ah mas isso também não me adianta Porque Capataz Aumenta a eficiência do local de trabalho Sancionar essa do Capataz Aqui que não Não fede nem cheira praticamente Aqui ó No mínimo eu tenho que ser Nível de vapor 2 Para poder pelo menos Fazer funcionar a cozinha Vamos ver Quando chegar ali Eu acho que aqui ó Ó Aí funciona a cozinha E funciona as As clínicas Sabe? Só que olha lá O carvão vai baixando Vai durar 2 horas Ou seja 2 autômatos pegando carvão Não adianta Não é o suficiente Eu precisaria de No mínimo Em uns 4 autômatos Eu acho Pegando carvão Complicadíssimo Uns bêbados ali Eu poderia expulsar eles da cidade Hoje não tem quase ninguém Dentro da cidade Eu poderia expulsar eles Não e as pesquisas também A gente não consegue fazer Porque não tem A gente não tem mais recurso Para fazer essas pesquisas Olha só Dia 42 Aqui a temperatura vai cair muito É isso aqui O cara tem que se preparar Estocar comida Estocar carvão E Da melhor forma possível O máximo possível Para conseguir Para conseguir enfrentar Esse congelamento E outra coisa Tu tem que ter Uma produção estável De carvão Porque Só desse jeito Que a gente está Mantendo Não é o suficiente E agora eu não posso Mais baixar o gerador Como é que eu vou fazer Para pegar Ah Para mim Ativar o capataz Aqui são 10 rações É minha gente Sinceramente É o fim Vou passar um pouco A frente Para ver Como é que a gente Vai Vai terminar Isso aí É pessoal Chegamos no ponto Mais crítico Não tenho mais solução Não tenho o que fazer Tentei reciclar Muitos edifícios Aqui Que nem estão sendo Utilizados Então Para ver se a gente Conseguia Sabe Mas está muito Muito difícil Muito difícil Não sei Não tenho o que eu fazer Pessoal Eu não tenho carvão Para sustentar Isso aqui Eu consegui botar O nível 3 De vapor Eu teria que fazer Pesquisas aqui Para chegar aqui Olha Eu não sei Como é que tem Alguém Eu vou ter que Eu vou ter que Aprender Mais Eu acho Sobre o jogo Para conseguir Chegar Ao fim dele Porque olha aqui Meu gerador Já vai desligar Eu não tenho carvão Para manter Isso aqui Então imagina Talvez Se eu conseguisse Fazer mais um Automato Sabe Precisa de carvão Não tenho carvão Não tem Não adianta Não tenho carvão Não tenho aço Não tem nada Aqui nem adianta Eu colocar Esse cara Para cá E as pessoas Estão morrendo Assim Estão morrendo Direto E agora A temperatura Vai cair Muito A tempestade Chegou aqui Já na nossa Na nossa Cidade Então eu não consigo Sair mais Com equipe Não consigo Sair mais Com nenhuma Equipe Aqui da cidade Eles morrem Eu até tentei Sair Mas eles morrem Não tem comida A cozinha Não funciona Eu até tenho Um núcleo De carvão Um núcleo De vapor Aqui Mas eu não Consigo utilizar Porque Falta muito Recurso Falta muito Recurso Vamos ver O que vai acontecer Mas Menos 80 Nossa Vai ficar mais Gelado Vai morrer Todo mundo A tempestade Atinge a cidade Um temporal Enrompe na cidade E o gerador Range Sob o peso Do vento Rostos Assustados Se viram Em direção As janelas Que chacoalham Lábios Trêmulos Soltam Palavras de oração O frio Está brutal Caçar é impossível O solo E as estufas Irão congelar A comida Que estocamos Terá que ser suficiente Ou seja Zero Sobreviva A tempestade Ó Ó Eu vou acelerar Aqui pessoal Não tem o que a gente Fazer mesmo Nossa O que que aconteceu Aqui Caiu um negócio Aqui Ó o farol O farol Veio pra baixo Deixa eu ver se eu consigo Tentar ligar no 3 Aqui o gerador Vamos ver se vai funcionar Aqui as pessoas estão morrendo Porque aqui ó Elas estão Muito frio ali Estão congelando Ali Eu teria que estar aqui ó No nível de vapor 3 Aqui talvez Pra enfrentar Mas não tem o que fazer Pessoal Não tem nem comida Olha aqui Vai cair mais um nível Ou seja Vai pra menos 100 Menos 110 Menos 120 Menos 130 E aqui vai cair 3 níveis Nossa Vai sobrar ninguém Não tem o que fazer O gerador já vai desligar de novo Sua hora chegou Ah me baniram Banilo irá nos salvar Mas é um alívio Você foi banido É o fim Um bando de homens ameaçadores Te escolta para baixo do gerador A multidão espera em silêncio As pessoas observam você passar com rostos inexpressivos Como se vissem a neve cair Você é julgado sumariamente E poupado da sentença de morte Pelo reconhecimento de seus esforços Pelo reconhecimento de seus esforços Ao invés disso Você é banido da cidade Eu fiz o meu melhor E é isso aí pessoal É o fim Infelizmente Fracassamos Estrondosamente Esse jogo aqui é muito desafiador É um jogo muito difícil Eu me surpreendi Com a dificuldade que é sobreviver nesse jogo Eu quero fazer um novo save Eu vou aprender mais sobre o jogo Eu quero começar uma nova campanha E para dessa vez vencer Sobreviver E eu vou descobrir como é que faz Para poder sobreviver Deixem as dicas aí Como é que a gente faz para sobreviver Mas eu acho que ali no início A gente tem que fazer muita coisa diferente Daquilo que a gente fez Pessoal, agradeço a audiência de todos Não esqueçam de deixar aí os seus comentários Para as suas dicas Nós nos vemos numa próxima aventura Valeu!